Oi e fala galera do canal se você ainda não inscrito já escrevei beleza a gente tô aqui com mais um vídeo de ao estado de defesa no canal tô dando aqui mais um vídeo top para vocês e gente ó finalmente o fruit né gente o fruit ele foi no grupo do discord do ao estar e falou que a atualização vai ser em breve recomendo vocês lê o que ele falou vou traduzir aqui colocar aqui para vocês entenderem Beleza ele simplesmente comentou aqui galera aqui ó grandes novidades em breve nas próximas semanas então vai vir muitas novidades recomendo vocês farmarem muito estar dourado como faz isso Marcos usando os códigos ativos os códigos estão ativos eu vou trazer novo código mas todos os códigos ativos para você e todos os códigos funcionando também fazendo muita torre molde fazendo evento fazendo muitas coisas o jogo perdeu bastante play e perdeu bastante play e perdeu um pouco mais ainda como então o anime é o anime deve deles e é aquele o ar em vanguardas e esses aí é o estou a defesa que está em alta que o anime deve deve deles e o anime é vanguardas e são dois animes muito incrível muito top que vocês devem estar jogando mas não quer dizer que você não não pode jogar igual está assim gente uma dica importante não assim que você conseguir estar dois tente pegar para jogar esses personagens do banner especial porque sempre uso eu sempre uso aqui é aí ó tá vendo o joey kid personagem essa estrela e é um personagem muito fácil de pegar você só precisa três quatro centímetros está dando tipo lá de dirigir gastar 150 é estar durante mais o giro grátis você não conseguiu vai andando até o mundo um chegou no mundo um gasta 150 mais o giro grátis não conseguiu volta por quê porque esses play aqui vai sumir entendeu tipo assim vai vai entrar nenhum nenhum server aleatório entrar no server aleatório isso tem mais chance quer dizer o que ah não esse rapaz está começando novo então para mim é isso buga é tipo bug para mim porque eu consigo todos os personagens a estrela para vocês terem noção ao estar pesa ainda não deu em dead e ainda não consertou o bunda chimes é chame sérios esse aqui foi com você foi o que consertou não foi aqui ó esse aqui foi o que consertou e esse não ainda não consertou esse esse personagem é do código pizza do rio tá vendo que ela tem uma pizza e aí você pode estar colocando é o personagem a estrela eu deveria realmente recomendo para vocês fazerem isso fazer muito amor de juntar os códigos todos os códigos dá muitas gemas que eu tô com 14 mil gemas aí tô com simplesmente é muitas coisas em que ele tocou um pouco de estardante porque estardante é muito fácil de conseguir como eu falei muito fácil faz tapelas faz a missão em diários da peça faz as missões obviamente é de chegar no teste nem missão de dele teste aqui de dano vocês admissões transmissões tem a essa missão de de fazer de até o ele sem você ganha 20 e muitas missões aí e claro dando é prestígio prestígio é muito fácil sair no mundo um falar lá eu com o personagem simplesmente e perder alguns leves e você vai tá conseguindo e muitos novidades aqui em breve gente peça na estrela vai vir muitas coisas diferenciadas aí não está quer dizer que o dono ainda não faliu o jogo então beleza a gente tem mais mais enrolações sem mais delongas é vamos clicar aqui em estar perto vamos clicar em 7 que quer dizer clique em 7 que vamos colocar os códigos ativos porque assim que coloca os códigos ativos assim que atualiza se que acontece a utilização os outros códigos espira então trazer todos os códigos ativos funcionando perfeitamente para vocês beleza o primeiro código é simples é fácil é super dai 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 que de subir suque não super dai dai que de 100k subs então vou crescer a tela para vocês aí vai ficar mais fácil para vocês agora super dai dai que de 100k subs é um código que vai te dar é um personagem da pizza grue e também um é muita estar durante beleza os códigos que não estão funcionando comentário comentário para me estar trazendo só os códigos que está funcionando beleza esses códigos que eu vou passar para vocês olha esse código gente se é cb sb rup date esse código vai te dar simplesmente necessariamente muita coisa óbvia que é necessariamente é 240 tardante e 9000 gemas 9000 gemas gente é brincadeira outro código que vai te dar 240 tardante mais 9000 gemas aí dá para para você usar o método para você usar o método que eu uso o mg update 2024 omg 2000 é porque esse código não está funcionando você gente a muita gente pergunta ele precisa de level 40 mais e 5 minutos no jogo só isso 5 minutos no jogo beleza então vamos passar mais um código de 240 tardante mais 9000 gemas já dá para 9000 mais 9000 dezoito mil gemas aí para vocês mais um código aí para vocês tops anime card battle esse código só vai funcionar se você entrar num jogo anime card e fazer lá o anime card battle e beleza mais um código aí para vocês para vocês blast port blás port blás port 500k code unit reléase reléase um código aí para vocês blast port aí colocar aí os códigos aí blast port 500k code unit reléase ego update ego update ego update mais um código colocar aí fraude com um update para vocês esses são os códigos que estão funcionando perfeitamente para vocês e lembrando gente vocês quer pegar as pessoas nessa estrela igual eu não peguei quase todos aí ó quase todos eu não peguei uns personagens tipo o naruto essa estrela nem é o sasuki porque eu dou estar peça então gente o jogo deveria modificar muita coisa coisa é eu recomendaria é eu recomendaria é trazer muitas coisas porque porque não é só o é esses personagens porque tem personagem suporte tem personagem de é de fogo tem um cooler tem o o tanjiro tem o personagem cataculo e tem muitas coisas aí que ele deveria modificar modificar muito gente por exemplo que que eu queria que ele traz esse não só personagem sim é em si muitas coisas incríveis eu amo demais o estátua defesa não quero que necessariamente não fale não falei pelo amor de deus mas para quem chegou na etapa desse vídeo coloquei a hashtag eu quem quer mais o vídeo de ao estátua defesa comenta aí nos comentários gente vocês deveria também fazer o que fazer muito mais muito títico que títico é é interessante falar para você te ajuda demais a você tá conseguindo muito muito xp né e conseguindo muito xp você vai evoluir seus personagens no máximo 175 mais claro vem 30 40 personagens cada um 23 é só que funciona só é bom peço nessa estrela 6 estrela porque outras pessoas na tipo 534 você não vai não vai prestar então gente uma doante coisa que eu recomendo muito mas não falei mesmo mas é isso gente deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo sininho e valeu e aí e aí e aí e aí e aí